Formas enigmáticas, cores fortes, pinturas poéticas, muitas feitas com spray. A exposição do norte-americano Jean-Michel Basquiat, no Centro Cultural Banco do Brasil, reúne obras do artista, que foi símbolo da resistência negra e da cultura urbana na cidade de Nova York dos anos 1980. Sara é de uma escola pública de Brasília e veio conhecer o espaço com a turma. Ela se surpreendeu com o que viu. Ele foge dos padrões de igualdade que sempre era naquela época, o uso do grafite, do spray. E entre uma pintura e outra, até a professora volta a ser aluna. Tô aprendendo, aprendendo muito, muito interessante tudo isso. Eu só quero te namorar... Também no Centro Cultural Banco do Brasil, um musical contou a história de amor entre mulheres, pontuado por canções de grandes intérpretes brasileiras. Em cena, a cantora e compositora Helen Oleria, a poeta e também cantora Elisa Lucinda, entre outras artistas. O espetáculo L, ou musical, ficou em cartaz por cerca de oito meses e foi assistido por mais de 20 mil pessoas nos CCBBs de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em 29 anos de atuação, os Centros Culturais do Banco do Brasil receberam mais de 85 milhões de visitantes, com a realização de mais de 3.700 projetos, entre as atrações, exposições de artes plásticas e fotografia, apresentações de teatro, dança e música, além de palestras e exibição de filmes. Essa programação é definida por meio de editais públicos, que são divulgados anualmente. Um projeto desse é muito caro, ele emprega muita gente. Nesses oito meses de trabalho, a gente teve mais de 150 empregos diretos e indiretos. Então, sem um edital desse, sem um aporte desse, é impossível você fazer um espetáculo e uma turnê nessa dimensão. O edital 2018 já está aberto. Podem ser inscritos projetos de artes cênicas, cinema, exposições e música. Além de fazer parte da programação dos CCBBs, os selecionados vão receber patrocínio para a realização dos projetos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 8 de junho. A ideia é que a gente selecione projetos para 2019 e 2020 e projetos que vão receber aporte financeiro. Então, ainda que o produtor tenha algum recurso já captado, ele também pode se inscrever para a gente complementar esse recurso e ele se apresentar no Centro Cultural. A gente selecione projetos para a gente selecione projetos para a gente selecione projetos de artes cênicas. Obrigado.